Em Bauru, as autoridades de saúde afirmam que se não houver uma mudança no comportamento das pessoas, o fechamento total dos estabelecimentos vai ser inevitável. Mais um dia de movimento intenso no calçadão da Batista, centro de Bauru. As cenas da quarentena, flexibilizada no início dessa semana, mostram os cuidados do funcionário da loja de cosméticos. Ele desinfecta as cestas e orienta os clientes na fila. Mas também é muito comum ver famílias inteiras sem a máscara ou com ela só pendurada no rosto. O economista e presidente da Associação Comercial Industrial de Bauru diz que a alta circulação de pessoas no maior centro comercial da região surpreendeu. Nós imaginávamos que os consumidores fossem mais cautelosos, mas passou a impressão que havia um certo represamento, as pessoas ansiosas, muitos foram liquidar pendências financeiras, pagar carnês, mas também surpreendeu a busca por alguns produtos que até então a gente entendia que não seriam de grande apelo nesse momento. Já tínhamos uma orientação com cartazes, com álcool em gel, com máscaras, com medida de temperatura dos funcionários, com isolamento interno. Então, hoje, quem vai numa loja pode até se considerar mais protegido do que ficar na sua própria casa. É claro que você não tem um controle sob a aglomeração. Já o diretor do Departamento de Saúde Coletiva explica que a maior circulação de pessoas, num período em que o novo coronavírus começa a se movimentar na cidade, requer cautela. Novos casos positivos, maior risco de ter um aumento do número de óbitos em Bauru. Então, o que nós pedimos à população? Só vá ao comércio em extrema necessidade. Se puder fazer a compra pela internet, se puder ficar em casa, fique em casa. O risco existe, ele não está eliminado, a tendência é ter um incremento dos casos e, se for preciso, nós vamos ter que retroagir com relação à liberação do comércio, futuramente, se não houver a colaboração da população. O argumento do diretor do Departamento de Saúde Coletiva ganha força nos números. A capacidade de atendimento no Hospital Estadual de Bauru, referência para a Covid-19, que atende 38 municípios da região, continua a mesma desde o início da quarentena. Embora haja uma oscilação por causa das altas e das transferências, os números atualizados aqui em Bauru são os seguintes. Dos 29 leitos de UTI disponíveis, 26 estão ocupados. Isso significa 89%. Já no caso dos leitos de enfermaria, dos 31 que existem, 31 estão ocupados, ou seja, 100%. Enquanto isso, o prédio da Universidade de São Paulo ainda não está apto a receber 40 pacientes com Covid-19 de baixa e média complexidades por questões burocráticas. Um dos andares do futuro Hospital das Clínicas já recebeu os equipamentos necessários, mas segue vazio. Para que Bauru iniciasse a flexibilização das atividades econômicas no nível 3, em que estabelecimentos não essenciais pudessem funcionar, o Estado teve que aceitar outros 38 leitos de UTI da rede privada. Mesmo com o risco de uma nova interrupção, o presidente da CIB diz que o poder público teve tempo para agir. No caso específico de Bauru, nós não tivemos um leito adicional, um respirador adicional. Então nós paramos por 70 dias para permitir que o setor público se aparelhasse e ele foi incapaz. Mas, independentemente disso, insisto, não dá mais para ficar esperando. Essa retomada do comércio está sendo feita de maneira racional e é evidente que a gente espera que o setor público dê velocidade em algumas ações para que alguns indicadores não sejam potencializados, não porque houve uma contaminação maior, não porque houve uma internação maior, mas porque não houve uma infraestrutura adequada. Só que a partir de agora, a demanda por atendimentos não é só para a Covid-19. Outros casos precisam de atenção e é bem provável que não a tenham. O município de Bauru conta com cinco portas de urgência, quatro UPAs, um pronto-socorro central e o PAC específico para a Covid. Fora as quatro unidades básicas específicas para a Covid. O município de Bauru tem lastro para estar recebendo essa demanda. Começamos a perceber algumas patologias que são normais em dias normais de rotina. Então, aumentaram os números de infarto, a presença de alguns pacientes com AVC e outras patologias, traumatismos, acidentes. Começa a circular mais, você tem maior risco de aparecimento de urgência e emergência. Os consumidores têm opiniões divididas. Eu achei positiva a cobertura do comércio, abrir normal. Cada um respeitando, estava fazendo muita falta. A hora que a gente vinha aqui estava meio fraquinho, meio sentindo muita falta dos comércios de abrir. Eu só vim hoje para comprar porque eu tive que vir na farmácia comprar remédio. Eu estou vendo muita gente na rua e eu estou achando que não deve ficar mais aberto. Que teria que fechar.